A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo realizou um levantamento que revela uma queda na confiança do empresário do comércio. Por outro lado, quanto ao índice de confiança do consumidor, a pesquisa registrou alta. Parece que o mês de agosto não está sendo melhor para quem trabalha com venda, mas há quem ainda consiga tirar bons retornos disso. Está horrível, estamos em uma crise horrível, fraca, muito fraca. E como é que você está sentindo as vendas nesse momento? Está ótima, graças a Deus. Tem aumentado bastante. Essa oscilação nas vendas reflete diretamente da confiança no mercado que está no menor patamar desde março desse ano. E um dos fatores apontados para isso é o aumento de endividamentos e dificuldades de famílias com orçamento baixo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aprovou dados para uma pesquisa que mede justamente esse cenário. De acordo com o índice de confiança do empresário do comércio, em agosto houve uma redução de 1,8% em comparação com julho. Porém, em comparação com agosto do ano passado, a confiança do lojista no mercado foi mais alta, quase 8%. Apesar da injeção de recursos na economia e também no comércio, a inflação e os juros altos têm servido como limitadores na hora da compra. Essa baixa nas vendas deixa a Rafaela receiosa sobre o futuro do seu comércio. A gente está sentindo uma grande dificuldade relacionada a vendas. Eu acredito que as pessoas estão sem emprego, sem renda e infelizmente a gente está sofrendo nas ruas para vender. Por outro lado, o índice de confiança do consumidor, o índice de expectativas e o índice da situação atual cresceram. O ICC aumentou 4 pontos, chegando a 83,6 pontos. O indicador sobre o futuro subiu 6 pontos, atingindo a marca dos 92,6. E o ISA teve uma alta de 1,4 pontos e chegou a 71,7 pontos. Julho foi bem melhor, agosto está bem arrastado, mas estamos conseguindo vender diariamente.